Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, como vocês devem ter visto as notícias, né? Onde o STF formou maioria pra descriminalizar o porte de maconha. E os evangélicos, moralistas, né? Essa bancada góspel aí lá em Brasília. Eu já acho até bizarro o Brasil ter uma bancada góspel, né? Que o Estado é laico. Não poderia ter isso. Só poderia ter isso se tivesse uma bancada do candomblé, uma bancada dos ateus, uma bancada dos católicos e assim por diante. Mas no Brasil tem, né? Eles viraram um poder político. E fiel é massa de manobra, né? Eles estão fazendo um auê danado por isso. E eu não entendo realmente o porquê que os evangélicos são contra isso, entendeu? Talvez seja falta de conhecimento ou não entender exatamente o que está acontecendo. Então eu gostaria de fazer um vídeo aqui só pra falar sobre isso. Não é sobre política, tá? É pra falar sobre essa decisão do STF e o que isso significa. Primeiro, eu sou contra as drogas. Mas eu não considero a maconha uma droga no sentido das outras drogas ilícitas. Até porque a maconha é menos inofensiva que um simples álcool. O álcool causa briga, causa agressão familiar, causa acidente de trânsito, causa morte. Quantas pessoas fizeram NN de besteiras por causa de álcool? Eu sei que eu já tomei uns golinhos e já fiz besteira pra caramba também. Então o álcool é muito, muito mais perigoso do que uma simples erva. O maior é que a pessoa fuma, fica ali curtindo uma brisa e depois dá uma fome danada, chamada de larica. Então eu não entendo, sabe? Por que eles colocam a maconha em pé de igualdade com as drogas ilícitas, sendo que ela é bem menos inofensiva que um simples álcool que você compra em qualquer lugar aqui no Brasil. Você pode chegar num bar, pedir uma dose de pinga, encher a cara, chegar em casa, quebrar a cara da sua esposa e dos seus filhos. Então, primeiro ponto. Nunca vi ninguém fazer merda por causa de maconha. No máximo, algumas músicas boas, né? Como o Jimi Hendrix, né? E outra galerinha aí. Mas nunca vi, por exemplo, um cara atropelar alguém sobre efeito de maconha, um cara bater na mulher sobre efeito de maconha, um cara agredir os filhos sobre efeito de maconha. E isso eu nunca vi. Eu já vi sobre o álcool, que é legalizado. Tanto que eu tive um vizinho, né? Já mencionei pra vocês que fazia isso. Mais de um, né? Na história da minha vida, eu conheci muitos homens, assim, que bebiam e agrediam a esposa e os filhos. Então, eu não sei por que que o álcool é tão liberado no Brasil que você pode chegar em qualquer boteca e encher a cara, enquanto que a maconha, não. O álcool, você pode chegar no supermercado, comprar uma garrafa de pinga e beber na sua casa. Então, eu não acho justo, sabe? Eu não sei qual é o critério que eles usam, né? Pra definir o que é uma droga e o que não é uma droga. Mas, se eu fosse uma autoridade, eu já ia retirar a maconha dessa classificação de drogas. Até porque a maconha também tem um lado medicinal, pra quem não sabe. Tem pessoas que têm Alzheimer, pessoas que têm... Como é que chama aquela doença que a pessoa fica tremenda? Maldipar, que são esclerose múltipla, etc. Elas apresentaram grandes melhoras fumando maconha. Tanto que nos Estados Unidos é liberado, em alguns estados, as pessoas que têm enfermidades, o uso da maconha é medicinal. A pessoa pode chegar numa farmácia, comprar uma quantidade de maconha e começar a fumar. Eu vi até um vídeo, um tempo atrás, que eu achei interessante, que era um cara que estava com esclerose, ele não conseguia se mover. Ele ficava assim, se contorcendo. Lembrava um pouco o Stephen Hawking, só que no estado não tão avançado quanto o Stephen Hawking. A ideia era um baseado pra ele. O rapaz rapidamente começou a ter os movimentos normais. Porque parece que a maconha liga os neurônios aqui no cérebro, que estão desgastados, ou desligados, ou sei lá o quê. Aí é a parte da neurologia. Mas ela tem uma ação aqui no cérebro que ajuda no tratamento desse tipo de doença. Inclusive, no Brasil, deveria ser liberada, pra todos os efeitos medicinais, a maconha. Porque ela realmente apresenta bons resultados pra pacientes que sofrem desses problemas. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. O STF não tá liberando drogas, como as pessoas estão falando por aí. O que foi julgado no STF foi só a maconha. Outros tipos de drogas ilícitas, como crack, cocaína, heroína, LSD, etc., sei lá mais o quê, continuam sendo proibidas. Foi só a maconha que o STF resolveu ter esse entendimento. E o STF não tá liberando nada. Até porque não é proibido ser usuário de droga no Brasil. Eu já expliquei aqui em vários vídeos, pra vocês, o usuário de droga é considerado uma questão de saúde pública, não uma questão de crime, de penalização. Então, não é proibido. Agora, o que o STF tá querendo entender, pessoal, agora, que eles vão retomar agora o julgamento, talvez, hoje, é a quantidade que vai diferenciar um usuário de um traficante. Porque você ser pego com uma quantidade de droga, se você for um usuário, não é crime nenhum. Você só é um viciado, tem que procurar um tratamento médico. Agora, se você tá com uma quantidade de droga pra poder repassar pra alguém, vender, fornecer, aí você é considerado um traficante. Mas só que na nossa lei não tem um limite legal de quantidade, não tem uma definição. Depende muito do policial e depende muito de quem é pego com droga. Tanto que nós sabemos que aqui no Brasil tem vários ricos e famosos que usam droga à vontade e nunca aconteceu nada com eles. Fábio Assunção, ele deu até um vexame lá uma vez em Pernambuco sobre efeito de drogas. Aquele ator que fazia o Cabeção da Malhação também, uma vez ele queria até agredir os pais dele sobre efeito de drogas, né, tal, não sei o quê. E vários famosos aí que já falaram que usam drogas ou maconha como o Gregório do Vivier do Porto do Fundo. Ele fala que ele fuma maconha. Ele disse até que tem uma plantinha de maconha no apartamento dele. Então, por que não acontece nada com ele? Porque como não tem uma legislação específica pra diferenciar a quantidade que separa um usuário de um traficante, então o que acontece é isso. Na prática, a polícia vai depender muito do critério do policial e do critério da pessoa que for pega. Porque, por exemplo, se um policial for fazer uma batida policial numa periferia, numa quebrada, se o usuário for prefeito, pobre e favelado, parece um trava-língua, né? Mas quando acabou o carro ruim, parece aquela trava-língua, né? Um prato de trigo para um tigre. Mas, enfim, se for na periferia e o usuário for um pobre, preto e favelado, o policial pode levar esse cara como se fosse um traficante. Mesmo que ele nunca tenha passado droga pra ninguém, nunca tenha vendido. Mas ele vai ficar um bom tempo preso como se ele fosse um traficante de drogas, vai ferrar com a vida dele e depois que ele sair dificilmente ele vai arrumar um emprego. Porque ele vai arrumar um emprego, o patrão vai puxar lá antecedentes criminais. Tio, o cara é traficante de droga, meu. Não posso contratar esse cara, não. Qualquer coisa eu te ligo, tá, querido? Tô com seu contato aqui. E não vai ligar nunca. Aí esse rapaz vai voltar pro crime, porque ele vai ter que sobreviver de algum jeito, não consegue emprego, ele vai ficar pior do que ele entrou. Ou seja, vai ferrar com a vida toda de um rapaz só porque ele foi pego com uma quantidade de maconha pra uso, uso pessoal. Enquanto que esse mesmo policial, se ele for num bairro nobre, num bairro mais chique, se ele pegar, por exemplo, um rapaz branco, da classe média, playboyzinho, filhinho de papai com baseado, ele vai falar, é só um usuário, cara. Ele só vai dar uma advertência nele, para de usar essa merda, não sei o que, e vai pra casa. E não vai acontecer nada. Tanto que o Barroso falou isso lá no julgamento dele, né, o Luiz Roberto Barroso, ministro, ele deu alguns exemplos, né, ele falou, a mesma quantidade que é pego em bairros diferentes, com um não acontece nada. Com o outro, fica na cadeia e ferra com a vida todinha do rapaz. Fora que na cadeia ele vai ser aliciado pelo crime, né, facções, essas coisas e tal, vai sair pior do que entrou. Então, pessoal, é uma questão de você preservar a vida desses jovens, principalmente os jovens da periferia, que são as maiores vítimas disso. Segundo dados, eu não sei se esses dados estão atualizados atualmente, mas 40% dos presos no Brasil por tráfico de drogas não foram traficantes. Nunca cometeram um tráfico de drogas. Eram apenas usuários. Mas se foram presos como traficantes. E olha o peso de você ter uma condenação nas costas por tráfico de drogas. Além de você ficar um bom tempo preso, que já é uma coisa chata, horrível, longe da família, você depois, quando sair, você não vai ter chance nenhuma mais na vida. Quem é que vai querer contratar um traficante de drogas? Ah, o cara foi preso por tráfico. Ninguém, né, pessoal? Então é disso que se trata essa decisão do STF. Vamos continuar enchendo as cadeias de usuários só porque não tem um limite legal? Não. Então o entendimento deles é para derrubar o entendimento de uma lei anterior, que eu acho que é de 2006, se eu não estou enganado, que ser pego com porte de maconha não é considerado crime. Agora eles vão definir qual a quantidade. O meu cara não vai sair com 10 tijolos de maconha e dizer que é o usuário, né, pessoal? Porque eles vão definir a quantidade. Por enquanto está entre 40 e 60 gramas, tá? Então, talvez ele chegue no meio termo ou num desses valores aí, mas justamente para evitar isso, esse encarceramento em massa que está acontecendo no Brasil. Agora, eu acho engraçada a hipocrisia de alguns religiosos. Vamos começar a falar da bancada gospel, né? Porque eles vivem defendendo Israel, eles põem a bandeirinha de Israel no perfil, apoiam Israel na guerra Israel-Palestina, tal, não sei o quê, ficam puxando o saco de Israel e de judeus, mas só que em Israel a maconha é legalizada. Lá não é crime fumar baseado em Israel. Lá é legalizado. Inclusive, o aborto em Israel, eu estava me informando esses dias, ele é muito mais fácil que no Brasil. Porque além dos casos que nós já temos aqui no Brasil como estupro, lá também eles têm outros casos. Se a moça for solteira, ela pode abortar. Se ela for menor de 18 anos, ela pode abortar. Se for um incesto, ela pode abortar. Se for um caso que ela está desempregada, ela pode abortar. São várias facilidades para o aborto em Israel. E um detalhe, você pode fazer tudo online no seu computador. Você preenche o formulário online e você já ganha autorização. Então, eu não entendo esses evangélicos no Brasil que apoiam tanto o Estado de Israel, mas o Israel que eles apoiam é um Israel que não existe. É um Israel bíblico que só existe no mundo da imaginação deles. Um Israel de profetas barbudos, que falavam diretamente com Deus, que Deus mandava fogo do céu e fazia isso e aquilo. É um mundo de ilusão. O Israel de hoje como Estado é um Estado democrático, é um Estado independente e é um Estado que tem leis próprias de Constituição e é um Estado mais progressista do que esses evangélicos imaginam. Tem parada gay, tem rabinos gays, as mulheres têm liberdade total, a maconha é legalizada, o aborto é legalizado, enfim. Eu não entendo, sabe? Eles veneram Israel, mas não aceitam nada que Israel faz lá. São contra as pautas de Israel e querem pautas mais retrógradas aqui. Então, não faz sentido, né? Segundo ponto é a imbecilidade, né? Os comentários de algumas pessoas no X dêem a estupidez, né? A Folha fez a matéria dizendo que se liberar isso vai aumentar o tráfico de drogas. Não, não vai aumentar o tráfico de drogas, pessoal. Porque o cara que é usuário de qualquer droga que seja, ele vai usar com ou sem a permissão do Estado. Quer seja livre, quer seja proibido, quer o STF que tem um entendimento ou outro, ele vai na biqueira comprar o que ele quer usar e pronto. Porque ele é um dependente químico, é um viciado. Então, a lei não vai afetar esse usuário, ele vai continuar usando do mesmo jeito. A diferença é que se for um usuário pobre da periferia, ele não vai poder ser preso por isso. É só isso que vai mudar. Ah, Madinho, mas tem pessoas que vão começar a usar porque não usavam porque era proibido. Isso não existe, pessoal. Não existe. Isso aí não existe. O cara que é contra drogas, que não faz uso de drogas, ele não vai usar só porque ele não vai mais ser preso. Isso aí não existe. Não tem dados que atestem isso. Esse argumento aí é completamente falacioso. Na minha opinião, não faz o menor sentido. Outros estão falando que vai aumentar o número de tráfico porque aqueles aviãozinhos que levam drogas dos traficantes para o usuário não vão poder ser presos. É claro que vão. Você acha que um cara que faz aviãozinho no morro, por exemplo, ele vai levar só de um baseadinho para cada usuário? Ele leva de um monte, gente. Um monte na sacola. Se ele for pego com um monte de baseado, passa desse limite que o STF vai estabelecer, ele vai ser preso como traficante. Então esses argumentos não fazem o menor sentido, entendeu? Não tem sentido isso. E por fim, o argumento do Sérgio Moro. O Moro está mais queimado que não sei o que, né, pessoal? O Moro é atacado pela direita e pela esquerda. O Bolsonaro xingou o Moro semana passada. Alguns setores bolsonaristas também atacaram o Moro porque ele votou lá a favor do Dino. A esquerda detesta o Moro. O Moro foi de herói uma figura patética da República, né? Mas enfim. O Moro postou um questionamento lá no X muito interessante. Ele postou uma notícia que 42 mil presos no Brasil foram presos por serem usuários, mas foram presos como traficantes. Olha o número. Nós prendemos no Brasil 42 mil pessoas, tá? 42 mil pessoas pessoas que nunca traficaram droga na vida, mas foram presas como traficantes. É isso que eu estou falando. É um perigo social muito grande você formar 42 mil novos criminosos no futuro, tá? Aí o Moro perguntou, ah, 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 a lá, a presidente de merda do OSTF, será que vão soltar esses 42 mil bandidos nas ruas? Ele dá a entender que são criminosos, né? O Moro é ignorante em leis, né? Como eu acabei de explicar para vocês, não são criminosos. São pessoas que nunca traficaram nada na vida. Elas foram presas por um crime que não cometeram. e o Moro quer porque quer que elas fiquem presas mas aí eu até entendo, né, que o Sérgio Moro adora aprender que não fez nada, deixar a pessoa presa inocente, né, enfim mas o fato é que a lei geralmente ela não é retroativa, tá, quando surge uma nova lei, um novo entendimento ela vale a partir do momento que foi lançada, a não ser que tenha alguma adenda, alguma emenda, alguma coisa que respalde isso, agora eu particularmente eu sou a favor que se solte sim eu acho um absurdo você manter uma pessoa presa por um crime que essa pessoa não cometeu essa pessoa não cometeu nenhum crime então pega, por exemplo, imagina você imagina que seu filho vai andar com alguns amigos alguém oferece um baseadinho pra eles, só um exemplo hipotético, aí bem na hora aparece a polícia você ia gostar que seu filho ficasse preso quase uma década como um traficante de drogas sendo aliciado por facções e depois sair e não conseguir emprego, não conseguir mais nada na vida, porque vai ficar o registro permanente dele, então pra mim essas 42 mil pessoas que o Moro questionou deveriam ser soltas sim, porque você só pode prender alguém que cometeu um crime se a pessoa era só usuário, ela não cometeu nenhum crime, ela podia usar até entrar em overdose sei lá, mas se ela nunca vendeu pra ninguém ela não é criminosa tá bom, esse é o entendimento e por fim eu acho engraçado também a hipocrisia deles né pessoal, porque o pessoal da direita tá tudo voriçado aí na internet por causa dessa decisão do STF é engraçado né, que o Flávio Bolsonaro alguns anos atrás, ele esteve no Rio de Janeiro e um cara filmou ele lá fumando um baseado, no meio de uma escola de samba eu tenho até um vídeo aqui eu sabia qual é o nome da escola de samba não é Salgueira, é o Grande Rio, se eu não tô enganado e ele lá fumando um baseado lá de boa curtindo o carnaval o cara do vídeo até fala que a escola tá homenageando Exu né, e ele lá de boa isso aí ninguém liga né esses moralistas não ligam né que o cara tá lá fumando um baseadinho teve até uma conversa uma vez que foi interceptada no celular do Bolsonaro que o fotógrafo conseguiu tirar foto que o filho dele tava lá no Havaí e o Bolsonaro precisava dele aqui o Bolsonaro falou ô seu maconheiro, filho da puta se você não vir aqui, você vai ver eu não vou te defender mais não não sei o que ao invés de estar aqui me ajudando você tá aí fumando baseado no Havaí são essas pessoas que são são essas mesmas pessoas que querem criminalizar o porte eles lançaram até um projeto na Câmara pra confrontar o STF que eles querem que em qualquer quantidade a pessoa seja presa se o cara for preso com uma graminha só de maconha vai pra cadeia isso que eles querem enquanto isso o Zé Trovão, por exemplo aquele deputado catarinense tem uma foto dele que viralizou ele cheirando uma carreira de farinha e não aconteceu nada o Carluxo tem um vídeo dele né, que ele ficou meio doidão eu acho que é o pai dele tá dando uma entrevista ele passa atrás do pai dele assim, todo doido cheira a camiseta do outro e sai aí beleza aí pode aí não tem problema dentre tantos outros desses pessoal o senador Jorge Seife de Santa Catarina duas vezes o caminhão da empresa dele foi apreendido com maconha a empresa é dele será que ele não sabia que tinha mais de 400 quilos de maconha no caminhão dele? a segunda vez foi menos foi 37 quilos mas a primeira vez foi 400 e tantos quilos de maconha pessoal quase 500 quilos ele não sabia que tinha maconha no caminhão dele então por que eles não vão lá e prendem ele já que eles querem prender por qualquer quantidade? a Damares Alves nossa louca senadora Damares Alves foi apreendido um avião cheio de cocaína que pertence à igreja dela igreja evangélica e aí vamos então investigar o que está acontecendo nessa igreja da família dela por que a igreja da família dela está transportando drogas? meio estranho né? até o Bolsonaro quando era presidente ele foi fazer uma viagem para a Europa ele teve que parar na Espanha o avião presidencial estava carregado de drogas curioso né pessoal? isso é por isso que eles são contra a descriminalização porque eles lucram mais assim na clandestinidade eles sabem que se a maconha for permitida por exemplo ser vendida em farmácia vamos criar essa hipótese para quem quiser ir lá na farmácia e pegar só uma ervinha para fumar ou até para fim medicinal eles sabem que eles vão perder clientes então tem muita coisa que rola aí por trás e muita hipocrisia e muito falso moralismo na minha opinião tá? porque se é para aprovar essa lei que eles querem de prender em qualquer quantidade de droga beleza você é a favor qualquer quantidade uma graminha tem que ser preso beleza sou super a favor mas aí tem que prender todos esses tem que prender o Zé Trovão tem que prender o Flávio Bolsonaro tem que prender a Damaris Alves tem que prender o Jorge Schaefer tem que prender todos eles e aí vamos então fazer isso? duvido né pessoal eu duvido que eles eu duvido que algum deles seriam presos porque a nossa política antidroga no Brasil infelizmente ela só ela só favorece quem é classe média alta quem é branco e classe média alta o periférico o favelado que mora nas quebradas na periferia esse é o que mais se lasca no Brasil e é isso que o STF tá tentando acabar com isso mas essa classe infelizmente não quer dizem que são cristãos que tem amor ao próximo amor a Deus mas tão pouco se lixando com a molecada que é jogada na cadeia e fodendo com a vida deles a verdade é essa tá esse vídeo aqui é só pra ter um entendimento do que aconteceu em Brasília já vou voltar aqui com as séries que eu tô fazendo espero que tenham gostado quem gostou dá um like aí no vídeo atualiza a página que agora vocês sabem que o YouTube anda meio bugado tem que estar atualizando a página tá obrigado a todos aí por terem assistido paz a todos paz a todos